Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem nesta quinta-feira E eu vou pedir um negocinho pra vocês antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo, é muito importante O que vocês acharam dessa dupla jogando junto no segundo tempo contra o Caracas? Vocês acham que o Alberto ou qualquer comandante que estiver na frente do Atlético deve insistir em Davi Terães, em rei Davi Terães e Marlos? Marlos tem que dar um apelido, né mano? Ele tem que pensar um apelido aí pro Marlos juntos Então deixa o like aí, se inscreve no canal, KTO, muito obrigado pelo apoio, código 3 pontos na KTO A KTO tá com os mercados muito especiais falando em libertadores, então indico a galera ir lá, botar o nosso código e apostar na KTO Revolução Pisos, parceiraça também, estamos juntos Mas vou falar de Marlos e Terães, né? Eu acho que vai ser uma das grandes polêmicas quando o assunto for Atlético Paranense durante toda a temporada Podem jogar juntos? Não podem jogar juntos? Devem jogar juntos? Não devem jogar juntos Eu já dei minha opinião, eu acho que os dois são concorrentes Eu acho que o Atlético tem dois jogadores de muita qualidade Pra uma posição que é difícil, mano É difícil você ter um meia, porra, que consiga elevar o nível do seu sistema ofensivo É difícil você ter um meia com tantas ferramentas Como tem Marlos e como tem Terães E é importante levar em consideração que são ferramentas diferentes Um Terães mais finalizador Um Terães mais carregador de bola Um Terães que vai chegar mais perto da área Em alguns momentos fazer até uma dupla de ataque É um Terães menos cerebral Sabe? Existiu durante boa parte do processo do Atlético Uma impressão que o Terães é naquele camisa 10 tradicional Não, não é Mas o Marlos eu já vejo mais como um cara mais tradicionalzão Camisa 10, pensador É o cara que tem uma visão panorâmica A gente tem a impressão que o Marlos sabe o que tá acontecendo No jogo durante boa parte do jogo, tá ligado? Então tá sempre ligado, tá sempre ajudando Tá sempre fortalecendo os seus companheiros Sempre potencializando os seus companheiros Então é muito importante a gente ver esse Marlos sendo essa pessoa relevante O Marlos e o Terães são dois jogadores muito influentes Mas não adianta a gente querer botar todos os nossos melhores jogadores Senão a gente vai jogar com o Vitinho, com o Edio Canobi O Marlos Terães, Pedro Rocha, Cirilo e Pablo e Babinho E ninguém vai ficar na zaga, tá ligado? Isso precisa... A montagem do time, dos 11 Precisa ser feita de maneira equilibrada A montagem dos 11 precisa ser feita de maneira pensada Alberto preferiu entrar com o Terães no jogo contra o Caracas Eu teria entrado com o Marlos Por que ele preferiu ter entrado com o Terães? Eu acho que vai muito de uma questão física O Terães já foi mais testado O Terães já foi mais validado essa temporada Jogou alguns jogos ali de campeonato pararaense e tudo mais Não tem problema nenhum Não tem problema nenhum A gente não pode transformar o Davi Terães Que é um verdadeiro craque, jogador de seleção uruguaia Era um problema Mas eu gostaria de ter visto o Marlos Porque eu acho que era um jogo que o Atlético precisaria desse meia mais cerebral Para distribuir o jogo O Terães foi influente na partida Mas não sei se foi um influente positivo Pela quantidade de gols que perdeu O Terães é um cara de entrada na área O Terães é um cara de formalização A gente perde um pouquinho do poder criativo com o Terães A partir do momento que a gente fala isso Não dá para o Terães perder a quantidade de gols que perdeu Eu não acho que fez um jogo ruim Mas a partir do momento que ele compromete o resultado Desperdiçando as chances Cara, a gente vai precisar cobrar o Terães O Terães poderia ter mudado a história do jogo De maneira muito fácil De maneira muito simples Que acabou sendo a chance desperdiçada Logo no início daquela escorada do Pablo O lançamento do Coelho E o Terães chega para finalizar O Terães chega para bater Poderia ser totalmente diferente A partir daquela circunstância A partir daquele momento Sabe? E desde então Fez o jogo se movimentando Criando algumas boas vantagens Buscando o jogo Gostei muito das aproximações do Terães com o Christian Sabe? Gostei muito Acho que os dois se complementam bem A maior fase dos dois Era com essa dupla no meio campo Lá no período do Antônio Oliveira Perfeito Entrou o Marlos Se tinha expectativa o quê? Marlos vai jogar do lado direito Terães continua centralizado Eu achei um pouco confuso Aí vai mais uma crítica ao Alberto O Atlético Começa com dois jogadores de velocidade Pelos lados Que acaba sendo Cirino e Coelho Pensando em quê? Amplitude Alargar a defesa Bota um grudado numa linha de um lado Outro grudado na linha de um outro Você faz os laterais acompanharem Então você estica essa linha defensiva Sabe? Inteligente Inteligente levando em consideração Que você vai jogar contra um time muito fechadinho Contra um time que você precisa também Criar esses mecanismos Para que ele Para que ele Para que ele Não te atrapalhe Porque quando você pega um time bem fechadinho Pior coisa é você não conseguir chegar no adversário O Atlético conseguiu Mas no segundo tempo Com a entrada do Marlos Que é um cara que naturalmente faria Esses jogadores de mais velocidade Correr Atacar profundidade Chegar em melhores condições Mas o que o Alberto faz? O Alberto Bota o Vitor Bueno também Então o Atlético fica com basicamente Três meias De mais criação Três meias que lidam bem na entrelinha Três meias de boa batida De boa bola parada Gostei da entrada do Vitor Bueno Sabe? Mas nenhum jogador de velocidade Então o que isso gera No sistema ofensivo do Atlético? Um desequilíbrio Porque você faz O que a torcida Mais odiava Na temporada passada E olha que nem era muito por aí Que é botar o Terence Pelo lado do campo Em algum momento O Terence estava jogando Pelo lado direito O Marlos se movimentou muito E é o Marlos que parece Que enquanto Estiver jogando no Atlético Vai ter liberdade Para buscar essa bola Vire de trás Receber essa bola na entrelinha Vai na direita Vai na esquerda Parece que Que é uma É um time meio que montado Para ser O time do Marlos Para ser o time do Marlos Tá ligado? O que eu não acho ruim não O que eu não acho ruim não Quando você tem um cara Foda que nem o Marlos Você precisa potencializar O Marlos Mas Potencializar o Marlos Significa ter alguém De velocidade ao lado dele Não botar Terence Em Vitor Bueno E também Não é potencializar o Terence Botar ele pelo lado do campo Então o que aconteceu? Quando os dois jogaram juntos Os dois jogaram Num contexto Que não favorecia O Davi E num contexto Que não favorecia O Marlos Erro da comissão técnica A gente bate no Valentim A gente não bate à toa Lembrando Bato na tecla O Vitor Bueno Começou bom O Vitor Bueno Fez um bom Uns bons minutos Os bons minutos O início do Vitor Bueno Com a camisa do Atlético É bom Mas tem que ser um Vitor Bueno Que é um jogador mais de lado Mas é um cara mais Pensador e tal Mas se sente confortável No lado Diferente do Terence Um cara De armação Por dentro E um cara de velocidade No mínimo No mínimo Você precisa Juntar características O que é um time bom? É um time com o máximo De características Possível Pra que você Junte todas elas E crie um time Que se complete É mais ou menos isso Irmão No segundo tempo O Atlético criou menos Que no primeiro tempo E por que isso aconteceu? Porque tinha um time Que não se completava É um time que até criava Muito por dentro Algo mais difícil Mas faltava o jogo por fora Faltava esticar a defesa adversária E nesses contextos Você vai também diminuindo Uma boa opção Que acaba sendo Terence e Marlon juntos Sabe? Eu acho que quando for Pra botar esses dois jogadores juntos Precisa pensar no seguinte Eu vou botar esses dois jogadores juntos Não dá pra criar uma teoria Criar um mecanismo tático Que é ousado de certa maneira E simplesmente Ah, vou adaptar esse cara aqui Vou adaptar aquele cara ali não Eu vou botar os dois Pra jogarem juntos O que não é fácil Todo mundo sabe Que não é fácil Mas, pô Eu vou criar um mecanismo De jogar com dois meias E dois atacantes Eu boto um atacante De mais velocidade Faz um 4-4-2 Sabe? Ah, faz a mesma informação No ano passado Três zagueiros Quatro jogadores atrás Dois meias E um centroavante Um centroavante Que tenha mais movimentação Explora essa profundidade Até mesmo um 4-1-4-1 Não gosto da opção Com esses dois Porque acaba ficando Muito ofensivo E o Atlético Precisa ser um time equilibrado A ofensividade Vem do sucesso do equilíbrio A ofensividade Não vem da irresponsabilidade Da escalação Sabe? Então, assim Acredito que o Atlético Ainda vai acertar esses dois Acredito que o Atlético Precisa acertar primeiro Com o mundo técnico Mas é um cenário Que eu vejo Precisa ser bem pensado Irmão Precisa ser bem pensado Não adianta forçar a barra Não adianta forçar a barra Da mesma maneira Que a gente diz Que o Alberto Valentim É uma forçação de barra Terence e Marlon juntos Não podem se tornar Uma forçação de barra Muito pelo contrário Os dois precisam ser escalados De maneira inteligente Os dois precisam ser escalados De maneira A gente precisa refletir Muito bem Para ter os dois No comando Da meio do campo do Atlético Valeu? Tamo junto com a T.O. Valeu, eu sou o Pizos Muito obrigado pelo apoio De sempre Valeu, meu público E é isso Quero saber a opinião de vocês Deu certo? Não deu certo? Pode dar certo? Deixe comentário aqui embaixo Para eu ler Valeu? A nós Abraços